Seu Belino chega cedo para buscar o leite dos netos. É porque a mãe dele foi levar no café e deixou os meninos mais nois, né? Agora o jeito tem para dar o leite para dar aos meninos. Eles comem de comer assim, mas o leite ajuda, né? Nem enfraquece. Já a dona Arlene pega o leite para o neto e a filha caçula. Esse leite ajuda no orçamento, porque a gente ganha pouco. E é um bom leite também, né? Chega na boa hora. E se não fosse esse leite, como é que seria? Aí tinha que, às vezes eu vou dizer do povo, tirar de um lado, né? Para comprar o leite, porque a gente não pode deixar a criança sem o leite, né? Eliene vem com os dois filhos no colo. O sacrifício é para garantir o importante complemento na alimentação dos meninos. Eles tomam, fazem o iogurte para isso, fazem vitamina com leite para isso. O leite que esta multidão de mães e pais de família busca todos os dias na sede da Pastoral da Criança é de graça. É o programa Leite pela Vida, que beneficia famílias correndo a per capita de até meio salário mínimo. O programa é executado pelo governo do estado, por meio do IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. Em parceria com o governo federal, o Leite pela Vida chega atualmente a 193 municípios mineiros. Implantado desde 2004, o programa vem contribuindo com a redução das taxas de desnutrição de crianças, gestantes e idosos, que em alguns lugares já caíram até 50%. Nós já tivemos indicadores muito favoráveis após esses seis anos de funcionamento do programa, onde houve sensível melhora na condição nutricional dessas crianças atendidas, que são acompanhadas mensalmente pelos PSFs e pela Pastoral da Criança. O cadastro das famílias é feito pela Pastoral da Criança, tudo com muito critério. Pega toda a renda da família e divide pelos membros, até meio salário, aí a gente classifica. Mas aí tem algumas famílias que às vezes tem ali o salário, se chegar uma outra família que não tem nada, a gente já substitui. E não são apenas as famílias da cidade que recebem o leite. Prioridade aqui se chama necessidade. Porque nem todo mundo tem condição de estar criando uma vaquinha para dar leite aos meninos, né? Então nós temos principalmente os povoados, né? Que as pessoas não têm lugar de criar uma vaquinha. Então a gente atende também alguns povoados na zona rural. Além de garantir o alimento a famílias carentes, com qualidade e regularidade, o programa Leite pela Vida promove a inclusão social no campo, com fortalecimento da agricultura familiar. Seu Alvanir sabe bem do que eu estou falando. Tirou a gente de uma vida muito sufocada de trabalhar para os outros, igual eu trabalhei muito, né? Hoje agradeço muito a Deus por isso e não abandono a área de leite, não. E é aqui dentro do curral que ele vem aprendendo com o extensionista da Imater os cuidados para se produzir o leite com qualidade. A preocupação nossa em estar fazendo esse controle de qualidade é lavando a teta das vacas, fazendo controle de mamite, que é um problema muito sério que tem nas vacas hoje. Lavando as vasilhambas, que é muito importante para a gente ter uma qualidade do leite, que esse impede que sejam fatores de várias outras doenças e impossibilidade que pode ser negativado esse leite lá na cooperativa. E aí Obrigado.